Oi gente, é o primeiro dia de aula, como vocês sempre me pedem muito, tô fazendo um vlog e eu vou fazer dessa semana toda E eu tô com uma cara de acabada gente, sério, eu não tô mais usando maquiagem pra ir pra aula por causa da alergia E eu tô tipo com uma cara horrível, tipo muito ruim E meu cabelo acordou muito revoltado, de acordo com a minha mãe, é a revolta do primeiro dia de aula Então vamos fazer o que né, eu tô com roupinha de academia porque eu pretendo ir treinar assim que acabar a aula E depois já vem pra casa, depois tem aula de novo e assim a gente vai e eu vou levando vocês Bom gente, cá estou eu no elevador de novo, já tô indo pra aula de novo, já fui, já potei Enfim, na verdade eu só vim pra casa almoçar e agora eu tô indo de novo, não deu tempo de nada Mas eu quero mostrar um negócio pra vocês, mas eu não vou conseguir mostrar já Então à noite eu mostro, que é que eu imprimi umas coisinhas, tipo folhinhas bonitinhas e calendários e coisa Pra ajudar na organização, então depois eu vou mostrar isso aí pra vocês E gente, eu tô acabada já, tipo eu tô muito cansada, é o primeiro dia de aula E eu tô muito cansada, tipo parece que é a última semana do semestre em vez de primeira Mas tudo bem, as coisas vão se ajeitar Tá tudo uma bagunça hein Tipo, eu não fui na academia porque mudou o horário e teve uma aula a mais que não vai ter depois Ai sei lá, morrou, depois eu explico Ou não sei se eu vou conseguir explicar pra vocês, porque na verdade só mudou meu horário mesmo E é isso Gente, já são seis e meia, agora que acabou minha aula Eu tô finalmente indo pra academia Eu vou lá, vou comer alguma coisa E vou treinar Aí que eu vou pra casa Mas as aulas foram boas, eu gostei bastante das aulas Até que eu tô bem assim, tipo entusiasmada Apesar de eu não ter conseguido prestar muita atenção no final agora Porque eu tava muito cansada já Mas os professores eu gostei bastante Que é um bom sinal, vai me fazer, tipo, ter mais vontade de estudar e tal E agora eu vou pra academia, vamos Oi gente Então ontem eu sei que eu não mostrei os negócios pra vocês Porque eu cheguei da academia acabada Então eu vou mostrar agora Os negocinhos que eu imprimi, que eu falei que eu ia mostrar Enfim, vamos lá, vou mostrar Eu não uso caderno Eu ia comprar um caderno esse semestre Porque eu tenho um professor que usa quadro Então eu sabia que eu ia querer anotar Porque eu adoro anotar quando o professor usa quadro Mas Nossa, tem uns passarinhos bem agitados hoje Mas eu acabei não comprando caderno E falei, é o que eu vou fazer pra ter uma folhinha fofa, né? Aí eu peguei e fui no Google E imprimi folhinhas com... A borda com borda fofinha E eu vou mostrar pra vocês E eu imprimi mais uns negócios também pra me organizar que eu quero mostrar Enfim, vou mostrar, tá? Pera aí Bom, ó Essas aqui são as folhinhas que eu imprimi Tá vendo que já tem coisinha escrita que aqui é da Zona Tua e da aula de ontem Ó Eu imprimi com essa bordinha Fica bem bonitinho Ó, tão vendo? E eu imprimi com essa aqui também, ó Essa borda aqui que é um pouquinho diferente Ó Eu achei que ficou bonitinho Não era exatamente o que eu queria Mas eu achei que ficou bom É... Eu tô procurando ainda pra ver se... Ó, aqui mais um Pra ver se... Eu acho alguma outra que eu goste mais Mas por enquanto eu... Aqui tá bom Vou usar as que eu imprimi Eu imprimi umas 10, mais ou menos E agora eu vou mostrar pra vocês Ó, gente, esse aqui é meu planner, tá? Pra quem tem muitas curiosidades sobre o meu planner Já tá vendo uma prévia dele Bom É isso aqui, ó Que eu imprimi essas folhas aqui Essas folhas todas Bom A primeira coisa é que eu imprimi calendários É... Eu costumava imprimir todos iguais Da mesma... Do mesmo, tipo Design, vamos dizer Mas... É... Eu acabei dessa vez imprimindo tudo diferente Porque eu sempre acabava enjoando Então eu imprimi todos diferentes Ó, agosto Setembro Eu achei setembro muito lindo Setembro, outubro Novembro Que é igual de outubro Porque eu não achei outro mais bonito Aí isso aqui é um outro negócio Que eu tô fazendo pro meu boy Aí aqui, gente Só deixa eu ver Aqui, ó Dezembro Dezembro eu imprimi bem simples Porque Dezembro É... Eu acabo não usando normalmente Então eu falei Ah, não vou gastar muita tinta Mas enfim Outra coisa que eu fiz Foi que eu imprimi esse negócio aqui Que o pessoal chama de bullet journal Que são negocinhos que você vai Preenchendo, né? Então ontem eu comecei a preencher E eu espero me manter Focada em preencher isso aqui Porque tem uma carinha de que eu vou deixar de lado Mas eu não quero deixar de lado Então eu quero Ser uma pessoa Pelo menos preencher até a metade Assim, sabe? Pra eu ver como é que fica a coisa E outra coisa foi que eu imprimi assim, ó Um planner semanal Com hora Pra eu organizar meus horários de aula Então esse zinho amarelo é meus horários de aula Excluindo esse rosa aqui Que também é aula Só que mudou o horário, né? Então eu tenho que pintar de amarelo Os zinhos em rosinhas são os meus horários livres E esses rostinhos são as minhas coisas fixas Que eu tenho toda semana Que é poli, círculo A minha manicure e tal Então fica bem... Assim, fixas mais ou menos, né? Porque sempre acaba aparecendo uma reunião Uma aula extra, alguma coisa Então isso sempre acaba mudando É só pra eu ter mais ou menos uma noção Principalmente dos meus horários livres Então isso aqui é uma maneira muito legal De você ter a sua semana Tipo assim, em perspectiva Então era isso Ó, aqui tem um em branco Eu empinhei um em branco Pra ver se... Ah, isso é terminar aquele, né? Quem sabe? E mais um da semana em branco Pra se mudar tudo Que às vezes, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer Mas enfim, gente Era isso que eu queria mostrar pra vocês Depois me contem o que vocês acharam O que eu mostrei Se vocês gostam de ver essas coisas Que daí eu vou sempre mostrando pra vocês, tá bom? Então continuemos com o nosso vlog Chegamos na facul Eu e a Gutinha Oi Vizinha, sombra Então agora a gente tem aula até meio dia, né Guta? E depois dá uma e meia às quatro Porque a aula de depois foi cancelada Vamos descansar já na primeira semana Estou aqui no estacionamento da minha academia E tive aula Gente, foi só uma aula inaugural Então passou assim, ó Super rápido E como foi... É assim, eu vou explicar Então é aula de patologia E na terça-tarde a gente tem a aula teórica E na quarta de manhã a gente tem a aula prática Como a aula teórica foi só uma aula inaugural Então amanhã de manhã eu não vou ter prática Uma exceção à regra Então amanhã de manhã Viremos para a academia Vamos vir para a academia novamente Cedinho Antes da aula começar Então agora eu vou na academia E daí como a minha aula O professor de agora ele está viajando E ele só vai vir daqui umas, sei lá, quantas semanas Depois do dia 10 Sei lá como é que é essa história Eu sou bem perdida Vocês acham que eu sou super organizada Mas as minhas amigas são muito perdidas Tipo, eu nunca sei o que está acontecendo Eu sempre fico perguntando 30 vezes Porque eu sou muito perdida Eu anoto lá Mas eu sempre acabo esquecendo Sempre tenho que perguntar de novo E... E é isso daí Agora eu vou ver se eu adianto algumas coisas da faculdade Tipo, eu quero ver se eu consigo já juntar algumas anotações Quero ver se eu tenho os livros Se eu preciso comprar alguma coisa Tudo isso ainda é o segundo dia de aula Mas já estou começando a ver Que a coisa vai ser pesada esse semestre Povo, bom dia Então é quarta-feira E já estou aqui na academia Vou treinar E depois eu vou direto para a aula Que é a aula de clínica E daí depois eu vou almoçar Eu não vou para casa hoje E tenho aula de propedeutica Não sei se vai terminar tarde Se vai terminar cedo Isso tudo vamos descobrindo De acordo com como vai passando Na primeira semana de aula Bom, então agora estão saindo da aula Acabou que a aula da tarde Foi aqui no hospital regional Né, Gutinha? Isso Então nós viemos para cá E agora estamos indo para casa Porque foi só uma aula inaugural Então foi bem rapidinho E o que mais, Gutinha? Ah, essa matéria que a gente teve É propedeutica Pra cá A gente tem que, calma aqui A gente tem que atravessar a rua A matéria que a gente teve é propedeutica E nesse semestre A gente vai juntar o que a gente aprendeu Nas duas propedeuticas anteriores Ou seja, a gente vai fazendo amnésia E exame físico com o paciente O que na verdade está me deixando bem Atra em cima Perigoso Ai meu Deus E eu segurando a câmera Bem show Agora vai Agora vai Bom, eu não sei se você é Guta Mas eu estou bem apreensiva com essa matéria Porque é uma coisa totalmente tipo É o que a gente vai ter que fazer Para o resto da vida Mas é bem tipo Sabe? É que na prática é mais uau É, exatamente É de verdade Aí a gente precisa tirar o jaleco também A gente sabe disso, tá gente? Calma aí, calma aí Que a gente já vai tirar essas coisas Bom, vamos para casa agora E é isso, né? Beijo Bom dia, gente Então eu estou em casa Já são 9h40 Eu já treinei A minha aula de hoje Seria uma prática de psiquiatria Mas como é a primeira semana Não vai ter Que ainda estão organizando Os dividindo os grupos Essas coisas E então eu estou resolvendo Um monte de coisas Com minha obra de cereal Por que eu estou resolvendo muitas coisas? Porque é a primeira semana de aula Então as coisas da liga Estão se ajeitando Para continuar nesse semestre Então eu estou fazendo As escalas dos estágios Que na verdade já estavam prontas Mas sempre tem que fazer Algum ajuste Porque acontece alguma coisa E também porque os alunos da liga Alguns alunos da liga de perinato E alguns alunos da liga de cardio Juntos Nós todos juntos Vamos participar Da ação do programa Bem-Estar O Bem-Estar Global Que vai ter aqui em Genville Vai ser amanhã Então hoje à noite tem reunião E amanhã tem um evento Durante o dia A gente vai participar E eu vou ver Se eu consigo filmar alguma coisa Mostrar algum bastidor Alguma coisa para vocês Mas nada é garantido Bom, estamos saindo Bom, eu não falei nada antes Por quê? Porque a esperta esqueceu A câmera em casa Então Estou falando agora Bom, a gente acabou de sair Eu e a Carolzinha Acabamos de sair do treinamento Na Sociedade Brasileira de Cardiologia Para participar do evento Bem-Estar amanhã Então amanhã estaremos lá Eu vou mostrar o que eu consegui Porque aparentemente Vai ser uma loucura Vai ter muita gente Para a gente atender Então Ai, estou ansiosa Vamos lá Bom dia, gente Já estamos aqui A gente foi muito de vergonha Ai, meu Deus Estamos aqui Estamos muito nervosas e ansiosas São 7h32 E começa às 8h Estamos muito no horário Espera aí Agora a gente vai mostrar a camiseta Tem que mostrar Fazer propaganda Camiseta da Caroline Camiseta da Júlia E aí E aí E aí E aí E aí Nós estamos nos encaminhando para o final do evento, viemos dar uma pausa, para dar uma volta, porque gente, foi uma loucura, tá? Eu sou tão risada, depois eu conto melhor, que agora tem muito barulho aqui. Sim. Vai mostrando, né? Bom, gente, então agora eu já estou aqui na facul, a gente acabou sendo liberado um pouquinho mais cedo, porque agora o movimento estava bem baixo, daí ficaram só as meninas que não tinham aula, como a gente tinha, eu e a Carol, a gente já veio para a faculdade. E então, cara, foi uma correria total, mas foi muito, muito legal, valeu muito a pena, a gente deu muita orientação, fez muito exame, foram mais de 400 atendimentos, então para vocês terem uma ideia de quantas pessoas passaram pela tenda, e foi assim, sensacional, foi muito legal mesmo.